Opa Bjorn Opa Bjorn Sou eu, s속 nós Sim Aqui velha Hoje um dos quadros que o povo mais gosta Músicas gaúchas que o povo canta evaluated Errado Na verdade Se for ver Cada um canta do jeito que quer Então hoje Músicas gaúchas que o povo canta errado Parte 5 Vamos começar? Vamos. Vamos pedir... Roda a vinheta primeiro. Roda a vinheta. Muito bem! Hoje quem escolheu as músicas foi o compadre. Foi eu mesmo. Então tem surpresa. Não espere muito porque o compadre não vence. Vamos lá. Primeiro o compadre começou com Bota Nova. Bota Nova, os monarcas. Os monarcas. Os monarcas. Qual é que é a parte? Vamos ver. Precisa de uma sola. Precisa de uma sola? É porque dançou demais. Gastou a sola da bota. Não é? Mas ele fala para não apertar o pé. Tem a ver a sola. Vamos ver. Acho que é mesmo. É. Não é, compadre? Como não é? É sova. Precisa sovar a bota para não apertar o pé. Precisa sovar a ela, dançar bastante para surtar a bota. Mas tem muita gente. A minha bota nova precisa de uma sova. Para não apertar o pé. Sova. Sova. Isso não é sova. Eu achava que ia ter sido uma sola nova. Tem muita gente que gasta a sola da bota. Eles que colocam de novo a sola. O que? Olha, portão gaúcho, compadre. Vamos ver o que é que você fala. Eu achava que acabou com essa dor de passarinha. Bodoque. Bodoque? É, eu entendi isso. Não é bodoque. Bodoque? De uma outra passada. É. É imbodoco. Ah, imbodocado. Sim, imbodocana. Tipo? Quando eu toco mim, imbodoco. Ah, imbodoco? Eu achei que era mandoque. Mandotoque pro meu bodoque. Acho que não dá nada. Vamos para lá, te compadre. Vamos, vamos. Essa duvida que vocês... Timbre de casa. É. Tá verdade. Não me confessa. Terra de touro. Terra de touro? Sim, onde o touro vive, é um lugar que vive. Rio Grande, o touro morno. Rio Grande. Também? Rio Grande, terra de touro. Pato, pato, pato de calo. Não? É, acho que é berro de touro. Rio Grande, terra de touro. Berro de touro. Não, é homem. Terra de touro. Você sabe que tinha um amigo meu, cara. É. Você vai até duvidar, mas é verdade. Juro por Deus. Uma senhora parecida. Eu quero que caia no raio. Cuida. Não dá pra eu caia. Caio na tua? Quero que caia no raio. Eu tô caindo. É, né? Acho que não dá nada. Nos olhos dos outros, a pimenta é fácil, né? Mas é verdade. Eu cantava assim, ó. Rio Grande, perro de touro. Sete patas de calo. Sete cavalo. Não sei por que. Certo, ele escutou uma ou duas vezes. Ele sabia que era de um número. Não parou pra pensar. Na verdade, tem muitos cantores, né? Que dá só uma escutada. Não, esse eu sei. Não dá nada. Sete patas de calo. Ah, esse cavalo. O cavalo não é alienígena? Ligenígena? Cavalo alienígena, mano. Indo de lá pra cá os cavalo. E a deus, afro. E essa? Grãogueiro. Ah. Vamos ver o que você escuta aqui. É você que vai desistir pra ela. Quer pra eu desistir pra essa? Hã? Quer pra eu? Você. Meu pala branco como um pato, a palma caga. Viu? Meu japonesiado, né? Meu pala branco como um pato, a calma caga. Não, ninguém disse aí. A palma. E esse é? Não, não. É meu pala branco como um pato, a palma caga. É isso, né? É isso, né? Eu não sei. Eu até hoje não sei. A gente não sabe como é que eu vou explicar. Acho que não dá nada. Diz o Yed do Minuano, é como prato pra uma carga. Bem embaladinho, bem arrumado. Meu pala branco como um pato, a palma caga. Meu pala branco como um pato, a palma caga. É, mas quem que vai entender isso? Entendi como um pato, a palma caga. Viu? Era um troço muito japonês. Meu pala branco como um pato, a palma caga. Viu? Fica mais legal. Fica mais bonito. E é, pode trocar pra isso aí. Vamos mudar isso aí. Acho que não dá nada. Que nome é essa? O que você achou de errado na música dos Serranos? Acuda o mundo de ciranda. Acuda o mundo? O mundo tá precisando de ajuda. Acudir, acudir, ajuda. Acuia o mundo de ciranda. Eu não é que eu vou falar. Não posso, pra contar. Acuda o mundo de ciranda. Acuda o mundo? Acuda, jude. O Valpão Nóis cantou sim? Escuta de novo. Acuda o mundo de ciranda. Acuia é o mundo de ciranda. Coloca uma cuia. Que coisa você tá tomando mássio na roda de chimacan, não sei. Roda de mão em mão. Acuia é o mundo. Tá bom. Eu, pra mim, era acuda. Mas eu não parei. Acho que não dá nada. Tertúlico. Mas depois, de novo, Tertúlico. Mas veja se não está errado ali no começo. Bombaixa larga, uma fogueira. Bombaixa larga. Tinha um cantor que cantava bombaixa larga. Bombaixa larga, bombaixa larga. Sabe o que parece que às vezes, né? Parece que às vezes... Parece que é. Bombaixa larga. Bombaixa larga. É gaúcha, bombaixa larga. Faz sentido. Acho que não dá nada. Não, minha tem que não dá nada. É uma chamada. É uma chamada. É uma chamada. Mas é... Tá bom. O bombaixa larga serve. Serve, né? Para quem quer cantar errado. Não, serve para quem quer usar. Porque como é larga, ainda vai vestir. E é isso aí, compadre. Dia de festâncias, bombaixa. Comparo, você pegou no pé as bolarcas hoje. Mas essa é boa. Tem música boa para dançar, não quer ver? Tem que se entender. Tem pretalmo de moreno de lá. Girafo da China vaga. Girafole mais pequena. Bien. Girafole. Girafole. Girafole mais pequeno. Não é? Girafole mais pequeno. Girafole mais pequeno. GIS. Galera. eu não girafolha é mais pequena morre, morre, morre aí eu sempre cantei assim é girafona é mulher arda você estragou com a letra da música girafona que é mulher comprida a girafolha é mais pequena parece que eu estou vendo o Gaiteiro girando mais comprida que é a rota de girafa a rota de girafa está chegando na boca santa agosta nada amigo acho que não dá nada girafona 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 passa com a boca acho que é tipo catarro querência mata mas eu não queria isso ponho até a tirinha aqui mas homem escuta eletro você vê eu já vi muita gente cantar essa frase esse aqui foi dos comentários dos comentários dos comentários do vídeo passado é ou boi maragato ou boi chimano é uma massa é tipo aquele do nordeste lá que tem a briga do boi bumbai bumb, boi não sei o que isso bumba meu boi no Rio Grande é boi maragato boi chimano não é compadre é foi maragato ou foi chimano isso mas capaz você nunca viu cantar boi maragato essa essa sempre está aí sempre sempre está aí e não é o chambatilha não o chambatilha é o que é essa aí todo dia tem uma versão nova do chambatilha mas é pelos pelos e no comecinho já tem uma palavra que o pessoal às vezes canta errado alucinei o braga já viu alucinar um cavalo deixou o cavalo louco atorgou o cavalo atorgou o miserável o cavalo alucinei 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 o braga alucinei alucinou o galado deixou o avaliador compadre é arucinei o que que é arucinei é viu você também não sabe imagine que a gente que só escuta de vez em quando a música acho que não dá nada vai cantar o arucinei alucinei o cavalo alucinei alucinei que que é se não sei que tem você que eu vou eu acho que alucinar é domar devolveu o que o povo diz nos comentários comenta aí só não xinga nós que só porque nós não sabemos não tem uma obrigação xingar acho que não dá nada alucinar o cavalo não quer mais e tem mais né tem nessa cabana um azulejo um azulejo esse assim já ouviu que ele tá feio primeiro já fala o cabana né colorado cabana é um azulejo muito feio azulejo 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 feio esse teu um cavalo um cavalo um cavalo com azulejo grudado na paleta capaz você nunca viu cantar assim muito burro não é o meu aí ó é sério azulejo azulejo vai me perguntar muito reto tá bom azulejo tá bom mas não é azulejo não é azulejo azulejo o que é azulejo azulejo desculpa romance do opala velho opala velho romance do opala velho pra mim eu sempre entendi que era um opala mesmo ah tá claro você tá tirando o sarro na verdade como é que é o começo? a vestruz da cidade uma vestruz comendo o opala do opala o opala não é o opala é romance do opala do opala de vestir não é o opala de vestir não é o opala de vestir não é o opala velho não é o opala velho uma vez fui na cidade mas olha o que que ele diz olha o opala velho uma vestruz da cita uma vestruz o opala velho não é uma vez uma vez fui na cidade uma maldita perdição nem vou falar nada tá perdi meu opala velho viu como é que o povo entende o opala velho você sabe que eu tenho opala né compadre eu vivo um romance com ele também pois é e já gosta do opala velho romance do opala velho e não tem opala novo né tem que ser dela mesmo vamos pra última ele vamos pra última vamos saideira saideira de hoje eu escolhi especialmente essa foi o compadre é a única que fui eu que escolhi porque eu lembrei que eu sempre cantei a vida inteira assim essa música não mas eu cantava assim e era assim ó cantava sem pai manda o lema de sem pai e sem fome sem fome com foco e moiado meiota, coiada, deixei da mulher meiota, coiada, deixei da mulher meiota não tem nada a ver eu ia imaginar na minha cabeça cantando uma meia não sei porquê mas era eu achava sei lá porque ele tava falando assim sem pai e sem fome com foco e moiado meiota, coiada eu achava que a meia dele tava moiada sei lá mas eu cantava assim ó meiota, coiada, deixei da mulher meiota, coiada, deixei da mulher tem sentido não, sentido não tem não, sentido nada mas parece o certo é meio atrapalhado meio atrapalhado deixei da mulher sem pai e sem fome sem fome com foco e moiado melhor atrapalhado meiota, coiada mas parece que é meio atrapalhado melhor atrapalhado deu bom deu bom compadre, meiota mais uma vez nós, compadre nós cantando música errada aqui obrigado a todos que acompanham os vídeos muito legal, gente muito massa agradeço a Deus que ajuda deixe nos comentários sugestão sempre a gente pega algumas coisinhas 80% dos vídeos que a gente faz aqui dessas músicas erradas é com as que a gente pega vocês vocês que ajudam nós vocês que ajudam nós dão uma ideia, amém? obrigado deixe nos comentários sugestão você que conhece aquele caboclo que canta tudo errado as músicas Gaúcho, manda pra nós manda pra nós não, não, não não, manda nos comentários tá bom? tá bom lembrando que segunda-feira agora tem programa do Sousfoto Fó às oito e meia aqui pelo YouTube e também no Facebook então não perca que vai estar especial primeiro esse programa toda segunda tem toda segunda tem mas é assim não vai ter não vou nem falar nem falar segredo segredo no abismo então não deixe de acompanhar o programa toda segunda-feira também aqui pelo YouTube e pelo Facebook Sousfoto Facebook Sousfoto e também você que quer adquirir produto do Sousfoto Fó tem um site na descrição aí você chega lá e compra o que quiser e também tem o curso do Sousfoto Fó da música mais tocada do Sousfoto também tá na descrição o link sigam o compadre no Instagram tá aqui o Instagram dele e até semana que vem compadre do céu você caprichou mas não é nem como é que eu vou né mas aquela do palavra uma vestruz na cidade é verdade por Deus do céu acho que não dá nada uma vestruz na cidade e eu entendi ainda que era um maldito perdigão adieu que era um maldito 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 Tchau, tchau.